Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje o que vos trago, como já deu para ver no título, eu estou de volta ao canal. Sim, é verdade, eu estou de volta ao canal. Estive ausente bastante tempo, como podem ver, portanto, os últimos vídeos que fiz no canal. É certo que há situações na nossa vida em que temos que tomar prioridades. Esta foi uma delas. Eu estive basicamente afastada durante um ano e uns meses. Confesso que foi difícil para mim ter que deixar ou abandonar o canal, entre aspas. Não foi o meu objetivo, mas tive que tomar uma opção na minha vida em que me aconteceu algo muito pessoal, que eu não vou, portanto, divulgar aqui, e acabei por ter que tomar opções. O canal estava de venta em popa, estava com muitas ideias para ele, e ainda estou, mas claro, tive que tomar opções ao qual tive que abandonar e pô-lo em segundo plano. Mas isso não quer dizer que eu tenha abandonado o canal ou que já não queira mais fazer vídeos no canal. Eu gosto muito de fazer vídeos no canal, estar aqui. Sei que já tenho basicamente metade dos subscritores que, para mim, são um canal pequeno, logicamente, mas que também não têm pressa de crescer. Simplesmente acho que há de crescer com o seu tempo, e assim será. Eu farei o meu máximo, e darei o meu máximo, tanto nas edições como em conteúdo de vídeo. Já agora subscrevam ao canal, não se esqueçam de dar o vosso like, que é muito importante para mim, para mim e para todos nós, os youtubers. É muito importante o vosso comentário, as vossas partilhas, os vossos likes, subscreverem aqui ao canal. Só assim o canal cresce, e cada vez mais somos uma família por aqui. É esse o objetivo, vou continuar a trabalhar com este hobby que tanto adoro. Se quiserem deixar aqui nos comentários algumas sugestões de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, eu estou à disposição, naquilo que eu puder fazer, obviamente. Quero então dizer que tinha, antes de tudo isto acontecer, eu fazer a pausa no canal, eu tinha muitos objetivos para o canal. Foi uma prioridade a tempo inteiro, garanto. E que com isto tudo, acabei por tomar uma prioridade e uma opção, em que me limitou bastante, a nível tempo, a nível pessoal, a nível psicológico, porque me afetou bastante psicologicamente, em que tive de tomar prioridades bem mais acrescidas na minha vida, e que, claro, o canal ficou um pouco mais em stand-by. Mas isso não quer dizer, lá está, voltarei a dizer a mesma coisa, que realmente me esqueci de vocês, ou simplesmente perdi um pouco o rumo, e tive de pôr as minhas ideias no sítio, para conseguir conciliar a minha vida pessoal também, que era a minha prioridade no momento. Hoje em dia estou um pouco mais forte psicologicamente, graças a Deus, graças aos meus amigos, graças à minha família. Quando eu falo a palavra amigo, para mim, hoje em dia, tenho muito respeito, porque realmente não é qualquer pessoa que é amiga. Portanto, já agora que estamos neste barco, eu quero realmente agradecer a todas as pessoas que estiveram do meu lado desde o início, portanto, que me tiveram sempre a apoiar. Eu estou a misturar aqui um bocadinho as conversas, vocês devem estar assim um bocadinho, mas o que é que ela está a falar, mas o que é que aconteceu, é óbvio, eu não vou poder falar, é algo muito pessoal, que não vou tornar isto público, está bem? Vocês compreendem a situação? Não interessa o que seja, mas o que me interessa é que eu esteja aqui, e que esteja com vontade de voltar ao meu hobby, que é estar aqui com vocês, que é com muito orgulho que o faço. Estou um bocadinho destreinada, já há algum tempo que não gravava, portanto, faz basicamente um ano e meio, em que isto tudo aconteceu, em 2018, sim, é verdade, em 2018, quando o meu mundo caiu, portanto, o meu mundo caiu, em cima de mim, em que eu tive que tomar muitas opções, eu tive que mudar de sítio onde estava a morar, eu tive que procurar uma nova casa, porque eu não vos contei, lógico, no vídeo, nem tive oportunidade para tal, porque, como disse, não tinha o meu psicológico a 100%, não tive depressiva, não, mas, as minhas ideias ficaram, assim, um pouco conturbadas, com o choque do problema em si, tá? Ninguém morreu, ninguém faleceu, tá? Não é nada disso, são coisas que acontecem na vida de todos nós, e que, realmente, temos que tomar opções, sim ou sim. Mas o mais importante é que eu estou de volta, com algum conteúdo para vos mostrar, até antigo, que eu tinha coisas para vos mostrar, a nível de produto, situações que eu queria falar com vocês, temas de vídeo que me interessam falar sobre isso, sei que estes temas de vídeo de conversar, é, assim, um pouco mais aborrecido, nem toda a gente tem a paciência de poder estar a ouvir durante 10 minutos ou 15 minutos, a não ser que gostem imenso de mim, e que, realmente, me gostem de ouvir. Estou um pouco destreinada, como também já disse, estou a baralhar aqui um bocadinho, as vezes todas, porque é muita coisa que eu tenho para vos dizer, que acabo porque, eu acabo por misturar muito os temas, e quero falar tudo, e não consigo dizer quase nada. Mas pronto, vocês entendem, é o primeiro vídeo em um ano e meio, de todos os outros que eu já gravei, não é fácil estar em frente à câmera, depois de toda a avalanche que eu, passei. Inclusive, atualmente, estamos a passar também, uma situação difícil, mas isso não é o tema do vídeo, sim, é o coronavírus. Mas isso será, um outro vídeo, talvez, que eu faça, para, tipo, um alerte. Hoje é dia 19 de março, de 2020, quinta-feira, e é dia do pai. Portanto, desde já, quero deixar aqui um beijinho enorme, para o meu pai, que eu amo-me muito, e tenho a agradecer todos os valores que ele me deu, e me tem dado ao longo da vida, é o meu rei, sem dúvida, amo-te muito, pai. Para não fugir à regra, estou de volta, é confuso, toda esta situação, também para mim, mas confesso que tenho muita vontade de voltar ao canal, muita vontade de falar com vocês, muita vontade de estar com as pessoas, que realmente me acompanharam durante algum tempo. O meu canal é um canal que já tem bastante tempo, eu, assim, de cabeça, não consigo agora, portanto, saber quanto tempo tem, mas tem algum tempo, alguns anos. Mas, claro, teve sempre paragens, e agora que eu estava com o foco, em 2011, que foi um ano em que eu me foquei, muito ao canal, acabei por ter este problema muito grande, em que me tornou tudo outra vez da estaca zero. Voltar à estaca zero, por assim dizer. Estou a gaguejar, já não sei gravar, já não sei, pessoal, vocês perdoem, mas vocês sabem que não é fácil estar a gravar aqui para uma câmera pequenina. Sim, estou a gravar com o telemóvel. Entretanto, tive que mudar de telemóvel, porque o meu telemóvel avariou, estou a gravar com o novo. Espero que me consigam ouvir, bem a nível de áudio, que a imagem seja a ideal. Estou na minha sala, atualmente, estou a gravar de frente para a luz, natural, como podem ver aqui no reflexo dos meus hotlines. Estou muito feliz, na verdade, por estar aqui de volta. Não foi fácil, ainda não está a ser fácil, mas tive que tomar prioridades, e tive que, portanto, ocupar o meu tempo a trabalhar. Portanto, a trabalhar com oito horas de trabalho, é sempre mais difícil ter um bocadinho de tempo para poder gravar. Não é que eu não o tivesse, porque o tempo, a gente arranja sempre uma forma de poder arranjar, nem que seja cinco minutos para gravar. a questão aqui não foi essa, é a questão é que eu não estava bem, e não me sentia preparada a entrar aqui no canal e poder-vos explicar como estava-me a sentir. Fiz mal, não sei, talvez hoje olhasse para trás e percebesse, realmente, que se calhar não devia ter feito, não devia ter deixado o canal como deixei. Mas, claro, às vezes, quando nos acontece assim, algo tão, que nos cai em cima ou nos puxa um tapete dos pés, ficas sem saber o que fazer. Como disse, agradeci a todas as pessoas, elas sabem quem são. Não vale a pena estar aqui a decifrar nome por nome, porque as pessoas sabem quem são e sabem de quem eu falo. Mas desde já quero dar, mas vou falar aqui e citar alguns nomes, lógico, aos meus pais, que foram incansáveis e são incansáveis ainda até hoje, pela ajuda que me têm dado, tanto psicologicamente como financeiramente, como tudo. É um tudo. Quero mandar aqui um beijinho enorme para a Fernanda Tavares, para o canal da Nandices. Fernanda, estamos juntas. Quero também mandar um beijinho à Anabela, também pelo apoio que me têm dado com o WhatsApp, porque é por lá que nós falamos. Quero agradecer também à minha irmã, em especial. Quero agradecer também à família do meu marido, que tenho sido incansável e com eles é que consegui também arrancar novamente a minha vida. Quero agradecer também à minha cunhada, à Lili, ao Bruno, à minha filha também e ao meu marido também. São pessoas muito especiais na minha vida. Quero agradecer também ao Gassiati. Obrigada, Gassiati. Não tenho palavras para agradecer realmente tudo o que tens feito. E a mais algumas pessoas que me têm apoiado bastante e isso faz a minha vida andar para a frente, sem dúvida alguma. e é isso. Vocês que estão a acompanhar, portanto, o meu problema, mais pessoalmente, vocês sabem quem são. O quanto eu não tenho palavras, é uma gratidão enorme saber que tenho ainda pessoas que realmente se preocupam com a minha pessoa e com a minha família e isso é de louvar. E é um gigante obrigado a todos que eu nem tenho palavras para descrever tamanha grandeza, porque não existe. E é isso, pessoal. Portanto, vocês sabem que eu estou de volta agora. Eu espero que estejam felizes assim como eu. Desculpem o canal estar aqui um pouco baralhado dos temas, mas isto foi improvisado. Eu liguei a câmera e, pá, disse aquilo que eu estou a pensar no momento. Portanto, eu espero que realmente tenham gostado deste vídeo e que tenham gostado da minha volta. É com muito orgulho que volto. Vai continuar com o mesmo programa como antes o canal funcionava. Pelo menos um vídeo por semana. Se conseguir fazer mais um vídeo ou dois por semana seria o ideal. Se o conseguir fazer, agora que estou com um bocadinho mais de tempo porque estamos em quarentena. Portanto, quarentena por causa do coronavírus. Portanto, vocês já devem saber que isto estava espalhado por todo o mundo. E é isso. Portugal está num caminho drástico também. como Espanha, como Itália e whatever. Isso será para um próximo vídeo que será para breve. É apenas um alerta para vos alertar da proteção que é a base principal disto. E o tema de vídeo não é esse. Portanto, o tema de vídeo é que eu estou de volta e estou muito feliz e obrigada por me estarem aqui a ouvir. Não se esqueçam de comentar. Podem fazer as vossas perguntas que eu vou responder. Se forem muitas eu respondo em vídeo. Se não for assim tantas eu vou responder a cada uma de vocês. Será um prazer como sempre foi. Acho que não me esqueço de nada. Já sabem, eu o que vos peço é que realmente metam o vosso like se gostaram deste tipo de vídeo. Se estão contentes por a minha volta e por eu voltar a fazer vídeos para vocês. Quero então dizer para se subscreverem ao canal que é muito importante para o canal crescer e cada vez mais a gente ser uma família por aqui. Será um prazer enorme estar de volta e é isso. Um beijinho enorme e até ao próximo vídeo. Mua!